No dia 5 de maio deste ano, após um longo debate, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução 2314 de 2022, que regulamenta a prática da telemedicina no Brasil. Para o Conselho, quando a medicina é exercida através de meios tecnológicos e digitais seguros, ela deve buscar os melhores resultados e benefícios para o paciente. Olá, eu sou o Luca Matheus e neste vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a regulamentação da telemedicina no Brasil, quais mudanças esse recurso traz para a saúde dos brasileiros e como ela vai afetar o trabalho dos profissionais da saúde. Em razão da pandemia causada pela Covid-19, a telemedicina tinha sido autorizada apenas em caráter emergencial, com o objetivo de diminuir o número de pessoas em hospitais, clínicas e postos de saúde. Entre os anos de 2020 e 2021, segundo a Federação Brasileira de Hospitais, foram realizadas mais de 7 milhões de consultas online, sendo que 87% delas foram primeiras consultas. A prática da telemedicina abre portas para milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, trazendo mais agilidade, eficiência e inovação para o setor. A nova resolução estabeleceu alguns parâmetros a fim de trazer mais segurança e praticidade, concedendo sigilo, privacidade e integridade dos dados dos pacientes. De acordo com a resolução, todos os atendimentos devem ser registrados em prontuário físico ou em sistemas informacionais, atendendo aos padrões de representação, terminologia e comunicação clara e transparente com outros sistemas. Os atendimentos feitos por telemedicina só podem ser realizados com autorização do paciente, que também vai decidir se permite ou não a transmissão de imagens e dados. E essas informações também devem constar no Sistema de Registro Eletrônico de Saúde do mesmo. Como uma forma de trazer mais segurança, todas as informações, dados e imagens dos pacientes devem ser preservados e obedecer ao sigilo profissional. Além disso, as plataformas de telemedicina devem seguir a Lei Geral de Proteção de Dado, obedecendo às normas legais com a garantia à guarda, manuseio, privacidade e integridade dos dados. Outro parâmetro bastante importante estabelecido pela resolução é de que as prestadoras de serviços em telemedicina devem ter uma sede estabelecida em território nacional, em inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado em que estão sediadas. Para casos em que é necessário um acompanhamento clínico de longo prazo, será preciso realizar consultas presenciais com intervalos que não ultrapassem 180 dias. Mas uma das regras com maior destaque é de que o atendimento presencial ainda é considerado padrão ouro de consulta, ou seja, o de referência no atendimento ao paciente. De acordo com o artigo 4º da resolução, é assegurada ao médico a autonomia de decidir se utiliza ou recusa a telemedicina, indicando o atendimento presencial, sempre que entender necessário, entrando em acordo com os preceitos éticos e legais da medicina. Para que o médico possa atuar por telemedicina, ele deve ter assinatura digital qualificada, padrão ICP Brasil, nos termos das leis vigentes no país. A resolução para a prática da telemedicina estabelece sete modalidades em que pode ser exercida, sendo elas teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, telemonitoramento, teletriagem e teleconsultoria. No caso de emissão à distância de relatório, atestado ou prescrição médica, deve constar obrigatoriamente em prontuário a identificação do médico, incluindo nome, CRM e endereço profissional, a identificação e dados do paciente, sendo o endereço local informado do atendimento, o registro de data e hora, a assinatura com certificação digital do médico no padrão ICP Brasil e também deve constar que o atendimento e documentos foram emitidos em modalidade de telemedicina. A telemedicina veio para auxiliar na saúde da população, oferecendo avaliações e atendimentos de maneira remota, além de ajudar na otimização da rotina dos profissionais de saúde. É uma prática nova que ainda está passando por melhorias e que pode ser bastante benéfica para o país. Qual a sua opinião sobre a regulamentação da telemedicina no Brasil? Você acredita que ela realmente pode melhorar os serviços de saúde? Deixe seu comentário para sabermos a sua opinião. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima!